Bom, agora eu vou conversar aqui com essa apresentadora maravilhosa, que eu sou fã de coração, Fernanda Mota, que tá apresentando aqui o Iguatemi Mix, todos os desfiles. E aí, Fernandinha, como é que tá sendo apresentar todos esses desfiles aí? Olha, apresentar é uma coisa que a gente já tá acostumada a fazer, né? Eu e você é uma coisa que a gente faz sempre, mas da maneira como tá sendo o Iguatemi Mix, eu nunca tinha visto realmente, né, Márcia? Porque, primeiro que eu tô tendo a oportunidade de ficar no backstage mesmo, vendo as transformações de styles, né, as transformações de cabelo, maquiagem, tudo que a Corsina cria junto com o Marcos. E isso é muito bacana, né, que você começa a entender, né, acho que você sabe disso muito bem, mas a gente que não trabalha diretamente com moda não percebe, né, o quanto é difícil essa alquimia, né, do que combina, do que fica bacana, do que vai dar efeito. E a proposta do Iguatemi Mix eu acho fantástica, porque é uma proposta pra nós, que somos leigos, né, que precisamos de informação de moda, a gente tem ótimos canais, os sites, né, o teu site, os blogs e tudo, mas isso que a gente tá tendo a oportunidade de ver é um editorial ao vivo, né, então tá sendo uma experiência maravilhosa também como consumidora. E tá traduzindo bacana, né, de maneira bem didática e direta pro consumidor final, quais as tendências realmente do verão. Então, assim, aquela perguntinha básica que todo mundo faz, o que que tá na moda, o que que tá na moda, o que que vai pegar no verão, tá aí, essa apresentação maravilhosa. E é ótimo, porque apesar de ter um conceito muito bom por trás de cada tema, né, e de os meninos estarem montando looks bem elaborados, é tudo muito usável, né, qualquer look daquele eu pegaria e sairia na hora, assim, tem uns que acaba e eu vou lá, meu Deus, de onde é, olhando a marca. Ainda bem que o HotSite vai tá trazendo todas essas informações a partir da próxima semana, né. Mas qual foi teu preferido? Qual foi, assim, a tendência que você realmente se identificou? Isso aqui é minha cara. Olha, o RetroChic eu adoro, né, porque eu gosto dessa coisa mais estruturadinha. O Amor e Paixão eu acho bacana porque eu gosto muito da coisa das cores, né, eu já fui muito preto e branco, sabe, eu já tô numa fase colorida. Mas hoje você tá toda de preto. Mas você sabe que isso aqui é o conceito, né, o conceito da história pra gente também não destoar. Eu fico por trás de mim, tem um big telão de LED maravilhoso, imagina se eu ver, é toda colorida, né. Aí o Claudio, foi um pedido do Claudio Silveira, Fernanda, vem sempre de preto. Eu hoje ainda coloquei uma corzinha no sapato, mas vim sempre toda de preto pra não gritar. Na verdade, o que eles querem mostrar, assim, são as tendências no desfile. Eu tô aqui meio de neutra, né, usando sempre algumas coisas neutras pra não gritar muito. O que você tá vestindo hoje, Fernanda? Hoje eu tô de toli, que eu adoro, que eu acho uma marca bacana, popular, mas tem muito conceito, né, e eu acho que veste todas as idades, todos os estilos, eu chego lá e sempre tem uma pecinha bacana pra gente garimpar. Você tem preferências por marcas? Márcia, tu me conhece, Márcia. Eu compro de tudo. Eu compro da peça mais cara, porque eu me apaixonei e sei que vou usar por muitos e muitos anos, mas compro muito fast fashion, tu sabe, adorei participar, participei do site, gente. Eu louco. Pois é, eu sou assim, eu gosto de misturar realmente tudo. Eu entro em todas as lojas, vou em todas, assim, eu vou no Mercado Central, a melhor loja do shopping, eu gosto de olhar tudo e compro com consciência, sabe, assim, adoro aquelas coisas que ninguém olhou, sabe, aquelas coisas que ninguém olhou da coleção e disse, hum, ninguém olhou, não vai ter muita gente igual, sabe, então pego ela e acaba saindo bem, né? E ela sabe garimpar, viu? Garimpa que é uma beleza, muito bem. Fernandinha, obrigada, viu? Obrigada, meu amor, sempre um prazer enorme estar com você e te ver por perto. Beijo.